Oi gente tô aqui fritando um fígadozinho ó eu mesmo fritando aqui e o outro chegou para almoçar como tá destruída casou não quer um caderninho só quer saber de comida na porta aqui a barriga tá tudo acabado falo se cuida Elias se cuida não quer e super indico tá quer ficar acabado vem com Elias não não foi um momento que eu passei de estresse de uma cara tá gorda redonda ansiedade Oi rapaz eu vim comer na casa de téssia e frango ele tá aqui ó rapaz isso é sério mesmo parece que é um sonho que eu nunca vi tempo de América que a gente tem nunca viu você cozinhando nunca você vai na frente da 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 frente tá descalado do pai é chuva de coentro tá debaixo tá debaixo tá debaixo tá debaixo e isso é o que é um toque especial a gente pode pensar agora aqui ó um toque especial que não pode faltar aqui ó esse aqui ó aí eu não vou comer não não aí eu não vou comer não mas você come sozinho obrigado passou a fome tava eu tava sentindo bom mas lembrei que eu tenho que fazer regime você realmente tá certo tem que fazer regime não preciso me alimentar assim eu não sei que tá com você eu não sei que tá com você eu não sei que eu sei que foi porque a gente tá até cozinhando você tá mudado aqui ó aqui ó eu ia comer na casa de terça mas é que você tá fazendo não tem pedrozinho aqui ó eu vou comer fígado bem passada não tá procurando lugar amanhã procurando academia você não é que é todo só tudo tá acabado e oi 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 misture está ballada então tá fazendo piada agora tá ficando fia aqui na maxa talking mas não se você não é eu coordinator lá Magazine o que for tio né oi 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 ele oi 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 sim Dicker Vocês já sabem gravar a história aí, ó. Bem passado, hein. Estamos de gravar e o meu senhor tá ali almoçando, que o meu senhor tava com os meninos brincando. A boca toda suja pra lá, gente. E agora... E agora eu vou fazer o macarrão aqui de panela de pressão. O que foi, então? Você tá fazendo? Não, meu amor. Você só tá escaldando a carne aí que eu pedi, viu? Gente, antes que vocês falem que eu fui gravar sem fazer comida, a comida já tava pronta, ó. E feijão de ontem com arroz. E aí agora eu vou fazer o macarrão de forno pra gente merendar. Ô, macarrão de panela de pressão. Vanessa, quem tá mandando você pegar o darone do menino, Vanessa? Que nojo.